Música Está aí a quinta edição do Thunder Fight e está trazendo Luta Feminina Vamos ver a entrada aí da Anna Merlin Ela que está entrando aí com Iron Maiden Fear of the Dark É, já ganhou minha torcida hein Anderson Pela trilha sonora Grande Anna Merlin que aceitou o combate aí no peso combinado de até 59 quilos Da equipe Roger Dioniso Team E ela aceitou o combate aí um pouco em cima da hora Porque a Luana ela estava sem oponente Até pouco tempo antes da pesagem Coisa de uma semana antes da pesagem E a Anna Merlin prontamente atendeu o chamado do Thunder Fight Está aí recebendo aí os cuidados dos médicos e da sua equipe Para vir fazer um combate Ela que também é da trocação assim como a Luana E essa luta também tem tudo para desenvolver uma trocação muito boa Até porque a gente sabe que no MMA Feminino o estudo fica para o segundo tempo A mulherada vem para cima mesmo Quer definir o combate sempre E quando a gente tem duas atletas especialistas A gente tem tudo para ter um bom combate agora Principalmente na trocação Pois é, vem aí Ali se preparando A Anna Merlin Luta bem equilibrada A Anna Merlin aceitou a luta em cima E fazendo bonito na música também Vai enfrentar agora a Luana Carolina Da Thai Unit Especialista em Muay Thai Tem uma trajetória muito bonita aí no Muay Thai É uma atleta dura, muito dura em pé Já vi algumas lutas de kickboxing de Muay Thai E para mim ela é favorita E também mandando bem na música Olha só Hoje o Thunder Fight está de parabéns aí na escolha musical dos atletas Realmente mexendo aqui com a galera Sobe o som de Jay Nós estamos aqui no ginásio No clube aquático do Bosque Aqui no Bosque da Saúde Zona Sul de São Paulo Levando para você o melhor do MMA Aqui no Thunder Fight A quinta edição Você vê ali se preparando Para a luta Luana Carolina 22 anos da Thai Unit E a Luana Especialista de Muay Thai Desde uma escola de Muay Thai Já tem duas lutas Uma vitória e uma derrota E curiosamente Anderson Essa vitória que ela tem na carreira Veio por finalização Então é uma atleta que mostra Que também se cair no chão Vai ter problema Porque se a única vitória dela Veio por finalização Então é uma atleta que mostra Que o Jiu Jitsu é bom E a equipe E a história dela no Muay Thai Prova que ela tem tudo Para ter um Um bom desenvolvimento de combate Em pé Maravilhoso Preparando Já passou ali Deve os cuidados do footman E aí vai conhecendo o Cage Senhoras e senhores Vamos a mais um combate No Cage De Thunderfight Com oferecimento IDM Telefones profissionais Começando Pelo Córneiro Azul Estreante na categoria profissional 25 anos de idade 1,74m de altura Bateu Luana E o árbitro central da luta Renato Souza É, teremos uma grande luta Agora com 3 rounds De 5 minutos Do árbitro Renato Souza Conversa com as atletas Agora sim Começou de luta Você vai ali com calção branco A Ana Merlin E a Luana Carolina Ali com calção rosa Bem pra cima A Ana Tentou ali um chute Ficou no vazio Da Luana Ficou ali no centro Do cage Comecinho de luta Se estudando as duas atletas Ali no chute Alto Bem ali no contra-ataque Vai bem ali a Luana Vai marretando Vai marretando Vai castigando ali O rosto da Ana Merlin Ana Merlin vai tentando ali A defensiva Fez a montada Vai batendo enquanto pode Vai castigando Aproveita o bom momento A Luana Carolina Tentando se defender Agora a Ana Merlin Situação difícil pra ela Ela fica ali embaixo Meio que sem reação Tenta segurar os braços Não consegue segurar os braços Da Luana A Luana vai batendo Com o cotovelo Vitória de Luana Carolina Luana Carolina aí Com uma blitz Aí no ground and pound Não quis saber de passar pra montada De buscar a finalização A Ana Merlin Tentou repor a guarda Não quis nem saber Continuou ali batendo Batendo, batendo, batendo Batendo Até o juiz falar Chega Vitória muito contundente Da Luana Carolina Tá de parabéns Conseguiu aplicar muito bem O knockdown E pra Ana Merlin Infelizmente foi pega no golpe Não conseguiu se recuperar E mais sorte na próxima Parabéns aí a Luana Carolina Grande vitória Realmente a Ana Merlin Merece os cumprimentos aí Porque aguentou muito bem A pressão ali Não foi aquele nocaute Clássico Onde o atleta Fica inconsciente Mas era claro Que os golpes Estavam entrando Muito forte Muitos limpos Então o árbitro Não tinha por que Deixar a luta prosseguir Porque só iria ferir A atleta Ana Que tá sendo atendida Ali no momento Pelos médicos Mas fez um combate Que resistiu bem Aquele castigo E a Luana tá de parabéns Pela blitz que aplicou Desde o início do round Conseguiu possuir Um Muay Thai aí Em prática E quando teve a brecha Conseguiu conectar Um golpe que derrubou E não desperdi só a chance Bela vitória da Luana Mas é um momento Em que a Ana Merlin Acabou caindo A Luana se aproveitou Claro Tecnicamente muito bem E foi ali por cima Da Ana Merlin Não dando espaço E castigando bastante Ali com as marrentadas Também com contoveladas E acabou Vencendo a luta Senhoras e senhores A luta foi interrompida No primeiro round Por knockout A vencedora Luana Carolina Aí comemora bastante A Luana Carolina Trata de apenas 22 anos Uma excelente vitória É o Thunder Fight 5 Vamos lá Na prisão Ação Ajung